Eu gostaria de cumprimentar as nossas deputadas, nossos deputados, e com muita alegria faremos a abertura da primeira sessão da semana e, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Então, convido a nossa deputada Paulinha, secretária ad hoc, para que proceda a leitura das duas atas das sessões anteriores. Por gentileza, a deputada Paulinha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas. Vamos lá. Ata da 80ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Alesc, realizada em 19 de agosto de 2021, sob a presidência do deputado Ricardo Alba e, nas secretarias, respondeu Silvio Drevec ad hoc. Às 9 horas do dia 19 de agosto do ano de 2021, nesta cidade, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se à Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor Silvio Drevec, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão interior em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do nosso regimento. O senhor, então, deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo. O presidente deu ciência ao plenário do ato da presidência 43, que concede licença ao senhor deputado federal, deputado estadual, coronel Mocelin, por um período de 60 dias, a contar da data de 19 de agosto do corrente ano, para tratar de interesse particular. Fácil exposto, o senhor presidente também deu ciência ao plenário dos atos da mesa 14 e 15 de 2021, que convoca, então, o cidadão Tiago Bolan Frigo, segundo suplente do Partido Social Liberal, para ocupar cadeira de deputado neste poder, por declínio do primeiro suplente. Dando continuidade ao ato de posse, o senhor presidente convidou o senhor Tiago Bolan Frigo para proceder o juramento com posterior assinatura do termo de posse e concedeu a palavra ao parlamentar empossado para o pronunciamento. Em breves comunicações, não houveram inscritos. No grande expediente, destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Fabiano da Luz. Na ordem do dia, foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 310-2019, 214 e 266-2021, e aprovadas as moções 658 e 659 deste corrente ano. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1474 a 1494 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 1748 e 1764 a 1774. Nas explicações pessoais, não houveram oradores inscritos e nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para segunda-feira às 19h. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Ata da sexta sessão especial da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de agosto do corrente ano, sob a presidência do deputado Rodrigo Minuto. Às 19h do dia 23 do mês de agosto do ano de 2021, nesta capital, reuniram-se à Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convocou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Reiner. Excelentíssimo senhor cônso-geral da Itália, em Curitiba, Salvatore de Veneza. Excelentíssimo senhor subprocurador-geral do Ministério Público de Santa Catarina, Alexandre Stefani. Excelentíssimo deputado federal, Coronel Armando. Excelentíssimo deputado estadual, José Milton. Excelentíssimo deputado estadual, Tiago Frigo. E o excelentíssimo senhor prefeito do município de Laguna, Samir Armad. Ato contínuo, o presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação dele, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos 200 anos de nascimento de Anitta Garibaldi. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional, apresentação do vídeo sobre a história de Anitta. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor deputado federal, Coronel Armando. Na sequência, o mestre de cerimônias, convidado pelo presidente, procedeu a homenagem aos nominados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome dos homenageados, o senhor diretor do Instituto Cultural, Anitta Garibaldi, Adilcio Cadorim, e em nome da Comissão Estadual Comemorativa do Bicentenário de Anitta Garibaldi, o senhor presidente da Fundação de Cultura, Edson Lemos. Dando sequência, a atriz Lise de Souza interpretou o discurso de Anitta, texto de autoria de Adilcio Cadorim, e, em seguida, houve a apresentação do hino das Guardiãs de Anitta, interpretado pelo grupo Guardiãs de Anitta de Laguna. No momento seguinte, o senhor presidente concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor presidente, prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, e ao excelentíssimo prefeito de Laguna, Samir Armadi. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra ao senhor consul-geral, Salvatore de Fenezi, e, dando continuidade, falou à senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Reiner. Finalizando, o senhor presidente registrou as cartas da prefeita da comuna de Verruchio e do Museu e Biblioteca Renzi, ambos localizados na Itália, enviadas ao presidente Mauro de Nadal, agradecendo a realização da sessão especial em homenagem ao bicentenário de Anitta, bem como agradeceu a presença de todos, antes de encerrar, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou, então, outra sessão para o dia seguinte ordinária, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Era isto, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Paulinha. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou as duas atas por aprovadas. Eu solicito à assessoria que proceda à distribuição de expediente. e entraremos imediatamente em breves comunicações. E tenho o prazer e a honra, neste momento, de convidar, e quero, antes disso, cumprimentar os familiares do deputado Tiago Frigo, que já tomou a sua posse na última quinta-feira e que hoje fará o seu discurso de posse. Obrigado pela vinda da esposa, familiares do deputado Frigo. E convido o deputado Frigo que vem até a tribuna e V. Exª terá 10 minutos para fazer o uso da palavra, deputado. Quero, primeiramente, em nome do presidente da LESC, cumprimentar a todos os colegas aqui presentes. Também cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV da Assembleia Legislativa e pelas redes sociais. No dia 19 de agosto de 2021, aqui nessa mesma tribuna, prometi manter, defender e cumprir a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Constituição do Brasil. Hoje, em meu primeiro discurso como deputado, repito o dito na minha primeira campanha eleitoral em 2008. Política não é profissão, é uma missão. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade de tão nobre missão. Agradecer a minha querida esposa Raquel, que se encontra aqui presente. Ela não pôde estar no dia da minha posse aqui, porque tinha um plantão médico. Ela sempre me ajudou muito. Recordo, nos tempos da campanha eleitoral em 2018, quando ela saía dos plantões, ia, sem dormir mesmo, para a rua, me ajudar. E eu sou muito grato a ela e feliz por tê-la a humildade. Nosso filho João Gabriel, que também se encontra com ela, foi fruto dessa campanha eleitoral, lá que ele foi concebido, em 2018. E hoje nos honra com a sua presença. Quero também agradecer, principalmente, a minha família. Meu pai, Luiz Arthur Frigo, que, nessa trajetória da campanha eleitoral, também foi um guerreiro. Às sete horas da manhã, ele levantava, no alto dos seus 70 anos, e estava na rua, panfletando ali comigo, junto, para que a gente pudesse alcançar o objetivo. Minha mãe também, que ali se encontra, Sirlene Bolan Frigo, que também sempre me apoiou em todos os momentos da minha vida e nessa caminhada para estar aqui hoje. A minha mãe é irmã do ex-deputado Aristides Bolan, que fez parte aqui dessa casa, já foi vice-presidente por três legislaturas, foi vice-presidente, foi secretário, e leva o nome de uma das principais avenidas que ligam a BR-101, a Avenida Centenário, em Criciúma. Eu me espelho nele, sempre que ouço falar, não tive muita convivência com ele, mas sempre que ouço falar da sua pessoa ou de algum eleitor da época, sempre com muito carinho e respeito e sempre colocam que ele é um deputado muito honrado e o que me dá muito orgulho de ser seu sobrinho. Quero também agradecer a minha irmã Luciana, e a seu esposo, Cleis, também que me ajudaram muito nessa caminhada. Quero agradecer também a todos os demais familiares e a todos os meus amigos, que foram fundamentais para que hoje a gente estivesse aqui. Claro, não poderia deixar de agradecer aos 19.868 votos de confiança, em uma campanha franciscana, onde gastei 15 mil reais do próprio bolso. Obrigado de coração pela confiança de vocês, por acreditarem em mim para representá-los e reafirmo aqui o meu compromisso com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Agradeço ainda ao deputado Coronel Mocelin, que me oportunizou essa chance de representar os catarinenses nessa casa. Queria aqui pedir para rodar um pequeno vídeo de um pouco de um trabalho que eu quero trazer, um tema que eu quero trazer nessa casa, que eu realizei como secretário adjunto da pesca da Prefeitura de Florianópolis, em 2013. Meu nome é Thiago Bolanfrigo, sou engenheiro e advogado e criador do projeto DNA do Pescado, projeto que desmascarou diversas fraudes no comércio de pescados em Santa Catarina, o famoso gato por leve. Vejam a seguir. Olha só, um teste de DNA no peixe vendido nos supermercados achou um percentual grande de peixe falsificado. Uma fiscalização revelou que espécies baratas eram vendidas como nobres em Florianópolis. Um alerta para você, consumidor, que gosta de comprar aquele peixe fresquinho nas peixarias do mercado público, nem sempre o que parece ser é. Esta é a primeira vez que uma prefeitura realiza no Brasil uma operação como esta, com exames de DNA. A intenção é saber se o produto é o mesmo que diz a placa. Para isso, a genética será analisada. O secretário municipal adjunto da pesca garante que a operação beneficia tanto os comerciantes quanto os clientes. Quando ele está processado, está em filé, essa identificação é muito complicada sem utilizar uma metodologia como essa do DNA. Ele mostra quem está vendendo o produto correto. Ainda mais aqui em Florianópolis que o peixe é um grande produto. O material passou por exame de DNA para saber se o produto vendido era aquele mesmo anunciado no balcão. Três estabelecimentos, os fiscais encontraram irregularidades. Por exemplo, eu contatei um fornecedor que importa essa polaca do Alasca, ele revenderia esse produto a R$ 8,00 o quilo. Esse produto que a gente pegou do Cungro Rosa no supermercado, ele estava sendo vendido a R$ 75,00 o quilo. Para o consumidor, fica a certeza de não levar gato por lebre. O consumidor isoladamente vai ter uma dificuldade enorme de identificar o pescado quando ele está processado, um filé. O peixe, quando ele está inteiro, até tem uma facilidade de se identificar. Mas após processado, seria indispensável fazer esse tipo de análise. Ainda com base no resultado do DNA, uma investigação será aberta para identificar se a espécie de garopa vendida em duas peixarias do mercado público municipal está ameaçada de extinção. Tem que ter fiscalização, porque é muito difícil saber o que é o que ali na hora. Está roubando no peixe, roubando no peixe, vai apresentar que defesa. Paga a multa e conserta a vida. A Polícia Federal fez uma operação para acabar com o esquema de adulteração de pescados aqui em Santa Catarina. As empresas serão obrigadas a retirar do mercado os produtos sob suspeito. A operação deve continuar. Então, nós estamos dando essa oportunidade aqui da cidade de Florianópolis de ter essa segurança mais do que é oferecido normalmente. Eu trouxe aqui esse vídeo para mostrar como eu vou balizar meu mandato na seriedade, no combate à corrupção e sempre a favor do povo catarinense. Quero contribuir com o desenvolvimento do Estado, apresentando projetos de lei e levantando as bandeiras que defendi durante a campanha. Continuarei aqui defendendo o legado e as ações do presidente Bolsonaro. que não tem vida fácil. E, por isso, precisa do nosso apoio nessa luta para continuar promovendo as mudanças que o Brasil precisa. Meu foco no mandato também será ouvir as demandas da população e buscar soluções. Trabalhar por serviços públicos de qualidade em todas as áreas. Reforço meu compromisso com o combate à corrupção e a transparência no serviço público. Vou lutar por menos burocracia, menos impostos e um ambiente de negócio que facilita a vida de quem empreende. Defendo também o direito à legítima defesa. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, defender sua família e seu patrimônio. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome da nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Com a benção de Deus, o apoio da minha família e a força do povo catarinense, trabalharei incansavelmente para que o Brasil e Santa Catarina encontrem com o seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Estou no parlamento para fiscalizar, propor e defender principalmente as liberdades. A principal delas para um parlamentar é a liberdade de expressão. Hoje, essa liberdade está sendo cerceada de uma maneira inaceitável, principalmente pelo órgão jurídico máximo do país, que cerceia o direito, inclusive, dos parlamentares, que é a sua principal função, falar, a liberdade de expressão. Ontem, a Anitta Garibaldi teve aqui a solenidade, eu estive presente na solenidade do bicentenário de Anitta Garibaldi e me espelho muito nela. Quero aqui, então, dizer o obrigado a todos vocês e dizer que vou colocar Santa Catarina acima de tudo, Brasil acima de todos e Deus acima... Desculpa. Brasil acima de todos e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Desculpa. Obrigado, deputado Frigo. Seja bem-vindo entre todos nós, deputados aqui. Eu falava rapidamente, um pouquinho antes aqui, V. Exª, usar a tribuna, da emoção de ser a primeira vez deputado, e eu tive essa oportunidade lá no terceiro mandato anterior, no gabinete do deputado Maurício Cudilac, e aqueles 60 dias que eu sentei na cadeira do deputado que me deu a vontade e a determinação para chegar aqui nesta casa como deputado aí pela porta da frente. Então, é uma emoção muito grande. Já mostrou aqui, deputado, o trabalho como secretário municipal e tenho certeza que V. Exª fará um excelente mandato aqui que vai dar a oportunidade e vai despertar para que, definitivamente, V. Exª volte para essa casa como deputado estadual. Parabéns, mais uma vez, e parabéns aos familiares. Deputado... Se não, deputado, eu peço. Deputado, deputado Frigo, eu quero também, já tive a oportunidade na quinta-feira, quando V. Exª tomou posse aqui. e quero hoje também lhe desejar as boas-vindas, lhe dar os parabéns, parabenizar também o deputado Mocelin, que faz esse gesto da valorização do suplente. Eu disse aquele dia que ninguém chegou aqui, eu acho que não tem nenhum deputado dessa legislatura, que tenha votos suficientes sem poder contar com os votos também dos nossos suplentes. E quando vejo que V. Exª, uma das ações como secretário da Agricultura do município, defende a questão da valorização dos alimentos, de oferecer para a população alimentos sadios, faz com que V. Exª mereça realmente estar aqui. Boa sorte, deputado. Seja bem-vindo. Deputado Silvio. Obrigado, deputado Berlanda. Minha saudação à V. Exª, aos demais deputados, deputadas. Desejo mais uma vez as boas-vindas ao deputado Frigo, que, como disse o deputado Maci, nós tivemos na quinta-feira a oportunidade de nos manifestar nesta casa, desejando as boas-vindas e, ao mesmo tempo, enaltecendo a atitude do deputado Mocelin, e é bom lembrar que todos nós, ou, na grande maioria, poucos nesta casa, chegaram individualmente aqui com a quantidade de votos para exercer o mandato. Todos nós ou chegamos pela legenda partidária ou, na última eleição, como tivemos aqui alguns casos pelas sobras, mas, de qualquer modo, não há como alguém chegar sozinho. Sempre é um conjunto voto de líderes que se colocam à disposição para serem candidatos ao deputado estadual, federal, e a soma desses votos que elege o número de deputados. Então, o fato... Terá mais 30 segundos, deputado. Obrigado, senhor presidente. O fato de chegar a esta casa através do reconhecimento de um colega, deputado, enaltece mais ainda o espírito solidário e a relevância que tem o parlamento para a democracia, não só de Santa Catarina do Brasil. Seja bem-vindo e sucesso nas suas atividades aqui. Próxima deputada, escrita, deputada Paulinha. Vossa Excelência será 10 minutos, deputado. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, meus colegas, primeiramente, eu quero mais uma vez abraçar o deputado Frigo que chega a esta casa, acompanhado de sua família e a despeito de diferenças ideológicas, deputado, algo que me toca o coração é ver a sua emoção traduzida aqui quando se põe como um catarinense a representar todo o nosso Estado e a sua maneira, nas suas condições, dar o seu melhor para edificar o nosso Estado. Então, mais uma vez, recebo meu abraço, meu carinho e seja muito bem-vindo no tempo que estiver aqui conosco. De fato, é uma das honras que um homem e uma mulher podem viver, poder representar o seu povo aqui nesta casa. Mesmo nos momentos de maior adversidade, eu enxergo esse tapete vermelho. Deputado Sopelsa, meu amigo querido, a quem eu reúno tanto carinho e admiração, esse sentimento de orgulho verdadeiro de alguma maneira me colocar à disposição da minha pátria, da minha terra, da minha gente. Isso é maravilhoso. O que me traz aqui, senhor presidente, são alguns assuntos pontuais. O primeiro deles, e muito relevante, trata do tema segurança pública, que é uma das paixões, uma das áreas que absorve muito do conteúdo do nosso mandato. Porque o desenvolvimento econômico que podemos angariar a este Estado nas mais diversas matrizes econômicas depende fundamentalmente da segurança nas cidades. Assim como o bem-estar das famílias, dos jovens, enfim. E a Polícia Militar, de tempos em tempos, busca promover, por meio da lei de organização básica, que é um regulamento que tem a subscrição do governador, eventualmente, mas nasce na corporação, o sargento Lima entende bem dessa pauta, muito mais do que eu, ela procura estruturar os seus comandos. E nós temos situações neuvrálgicas ainda no nosso Estado que precisam ser enfrentadas e valoradas pela constituição de um batalhão. A grosso modo, a implementação de um batalhão significa, fundamentalmente, mais policiais nas ruas numa determinada região. no caso pontual da região da Anfri e do Vale do Rio Tijucas, desde lá, Balneário Camboriú até a pontinha do Vale do Rio Tijucas, é uma região gigantesca para um único batalhão, senhor presidente. E há muito tempo há um clamor social para que o governo do Estado, de fato, matricule nesse ambiente. A ideia é que nós tenhamos uma nova, um novo batalhão que organize a Costa Esmeralda, Bombinhas, Porto Belo, Itapema, e também os municípios do Vale do Rio Tijucas. Mais notadamente, São João Batista, Canelinha, Major Gersino, Nova Trento e Tijucas. Por que se faz necessária essa segregação? Para que a polícia militar tenha mais condições e mais envergadura de enfrentar a criminalidade nesse ambiente. E nós fizemos um pedido para o governo, fizemos uma indicação nesse sentido, que eu imagino deve ser acolhida nos próximos dias. E, por isso, quero agradecer ao coronel Dionei e ao governador por, tecnicamente, fazer as observações necessárias para a constituição desse batalhão. Esse também tem sido o pedido que nós fazemos para a cidade de Mafra. Ali também já há condições, senhor presidente, e vossa excelência conhece bem aquela região, de estabelecer um novo desdobramento com um batalhão que vai permitir que a organização militar se ponha mais à disposição da população e com mais firmeza. Mafra é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, toda a região. E ela precisa amplificar a força do seu trabalho por meio de um novo batalhão da polícia militar. Eu imagino que outras regiões também devem seguir contempladas com esse redesenho. E, por isso, eu quero aqui, mais do que pedir, também estabelecer o meu gesto de gratidão ao governo do Estado, que tem, de forma lúcida, enfrentado condições para que a gente possa ter, de fato, melhor ambiente de segurança pública em todo o nosso Estado. Ainda em tempo, eu quero destacar, senhor presidente, dois momentos que nós vamos viver agora. O governador, a partir de amanhã, repete nova agenda, como fez no Oeste recentemente, o deputado Sopelso, agora no Sul, que vai traduzir uma série de desdobramentos do governo do Estado em ações fáticas para simplesmente melhorar a vida das pessoas. E nós estamos falando aqui de uma obra. Olha, eu não consigo contar quantos dos meus colegas, agora de cabeça, eu vi aqui requerendo ao governo atenção à Serra do Corvo Branco, por exemplo, que vai ligar a nossa linda serra com as maravilhas e as belezas do Sul. A Serra do Corvo Branco é aguardada há mais de 40 anos. Eu imagino, deputado Sopelso, que tenha sido palco desse parlamento, esse tema, em muitas ocasiões, antes que eu mesma chegasse aqui. E é meritório que a gente estabeleça uma relação de gratidão com um governo que tem, por meio de uma série de ações que foram tomadas nos primeiros anos, hoje, fôlego e robustez financeira como muito tempo não se via no estado de Santa Catarina, como por largos anos não se enxergava aqui. nessa viagem ao sul também será iniciada a pavimentação de um trecho da SC290 que compreende a belíssima Praia Grande, cidade gerida pelo meu querido amigo Fanica. Essa obra, ela também que compõe, chega até a Serra do Faxinal, com certeza absoluta, vai trazer desenvolvimento e progresso para a região e uma série de outros investimentos que eu não vou aqui todos planilhar na área da saúde, na área da educação, novas escolas por meio do nosso secretário Vampiro que está fazendo um excelente trabalho à frente da Secretaria da Educação, diga-se de passagem, também vai imprimir na região e eu quero dizer que eu sou grata por participar desse momento no Estado. Por quê? De que sentido é a vida de nós como representantes do povo se não oferecer efetivas respostas a quem precisa que o governo do Estado se imobilize? Esse é o sentido dos nossos mandatos, deputado Berlanda. E não há razão para que o Parlamento não reconheça esses e tantos gestos que têm sido patrocinados pelo governador Moisés e pela sua equipe. Nós estamos falando de investimentos com recursos próprios, não são financiamento, não são empréstimos, são recursos suados do catarinense, do empreendedor, das pessoas que vivem nesse Estado e que têm hoje valorados os seus esforços por meio de um governo austero honesto e que têm de fato cumprido com os seus deveres nos mais diversos rincões do Estado de Santa Catarina. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão ao governador Moisés, a toda a sua equipe, que encarrilha uma série de obras e recursos agora na região sul e, evidente, amparar aqui mais uma vez, como inúmeras vozes disseram, o esforço que foi feito do nosso Estado para aplicar 300 milhões de reais agora na SC 470, abstraindo qualquer tipo de senão ou vaidade. Aí é que está. Muitos disseram, puxa, vai cumprir com obrigações federais e cadê o recurso para as obrigações estaduais. Estão aí assegurados, garantidos. Também não ficarão esquecidos, senhor presidente, os servidores do nosso Estado. Agora, nós tivemos esse benefício direto da renda mínima para o nosso professor, mas eu continuo pedindo aqui, rogando ao secretário de Estado de Administração, ao Décio, que é o negociador do governo do Estado para essas questões, que não se ouvide dos funcionários da saúde, que foram os guerreiros esse ano, que ampare também os servidores do IMA, aliás, vale menção honrosa também ao Daniel, presidente do IMA, que tem feito um trabalho irretocável e que hoje se dedica com a sua equipe a viabilizar métodos por meio de um programa chamado Assiscer Mais Confiança, que reduza o impacto da excessiva burocracia sobre os licenciamentos ambientais. Da mesma forma, eu tenho rogado à Secretaria de Administração, peço, senhor presidente, mais um minuto para concluir, que aplique recursos para também rever as condições salariais dos servidores da Secretaria do Turismo, Esporte e Cultura, porque a valorização dos nossos profissionais, ela também deve continuar seguindo prioridade nesse Estado. Para encerrar 30 segundos, eu quero anunciar aqui as vossas excelências que eu tenho uma visita hoje. Mais um minuto, deputado. Um jovem chamado Felipe, não estou enxergando o Felipe agora, ele estava lá em cima. O Felipe é um garotinho da minha cidade que veio conhecer o trabalho do Parlamento catarinense pela primeira vez para fazer um trabalho sobre o que é o desempenho do ambiente político e eu recebo, então, com muito carinho, Felipe, seja bem-vindo ao Parlamento catarinense que também é a tua casa. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Próximo deputado, sargento Lima. Vossa excelência será a 10 minutos, deputado sargento Lima. Muito boa tarde, presidente Nilson Berlanda, demais deputados, servidores, aqueles que nos acompanham pela TVAO. Devido ao tempo, vamos pegar esse boi direto pelo chifre. eu não gosto muito de abordar questões de nível federal, até porque nós já temos atribuições e preocupações que nos absorvem todo o tempo aqui no estado de Santa Catarina, mas eu gostaria de falar sobre uma delas ali. Sei que, graças a Deus, a gente tem grande amplitude com nossas redes, então a gente consegue falar com muitas pessoas. Durante essa semana, houve uma reunião dos governadores, tentando, de alguma forma, buscar também uma reunião com o próprio presidente da República, o meu presidente Bolsonaro, buscando uma alternativa para distensionar uma corda, corda essa que não foi o presidente da República que tensionou, deixa isso muito claro. Eu vejo nessa manifestação um sentimento que é comum ao humano chamado medo. Medo, e é bom ter medo mesmo, porque em 2022 não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, sem o apoio do presidente, sem você poder utilizar o nome dele para poder atingir os seus objetivos políticos. Tanto é que recebemos aqui aquela figura grotesca do Dória no nosso estado, reuniu com a outra figura aqui, o governador Carlos Moisés, e realmente a gente está vendo agora, todo mundo já se utilizando do bom nome do presidente, já se preparando para 2022. E por que eu digo isso? Digo isso porque eu tenho um recado muito importante para todos os brasileiros, para todos os catarinenses que nos acompanham não só pela TV Alck, mas também mais tarde pelas nossas redes sociais. Quero começar falando com os evangélicos. Sem o apoio deles, vai ser mais difícil se eleger, gente. E eu gostaria muito que ficasse muito claro mesmo. evangélicos do Brasil, evangélicos do Brasil. Nós estamos aí sofrendo constantes ataques financeiros do Partido Comunista Chinês do Brasil, que subsidia muito desses malfeitos que estão acontecendo no Brasil, e isso é óbvio. Além, obviamente, de grande parte dos parlamentares responderam a processos que adquiriram ao longo de sua carreira, por corrupção e outros malfeitos, essa subveniência que eles têm ao judiciário, isso é normal. Além disso, também ainda tem essa influência socialista e comunista no Brasil. Quero falar de uma forma bem clara, mesmo já iniciando pelos evangélicos. Evangélicos, o que os comunistas querem tirar de você é isso aqui, olha. É isso aqui que o socialismo quer tirar. Não existe outra desculpa ou justificativa. é isso aqui que os comunistas e socialistas querem tirar da sua mão. Tudo aquilo que está escrito neste livro representa na sua vida, é isso que eles querem tirar de vocês. Não se iludam com isso. É isso que eles querem tirar da tua vida. O que tudo isso representa, eles querem tirar da sua vida. Eu fiz aqui um artefato para simular aquilo que seria uma hóstia, que eu quero falar com os católicos também. Quando você vai lá na missa fazer a sua comunhão com Cristo, a receber o pão das mãos do padre, ele coloca isso aqui na sua boca, católicos. Aquilo que seria uma hóstia, o pão sagrado. O que comunista e socialista gosta de botar na boca de quem processa a fé deles é isso aqui, olha. Poderia aproximar, não? Vou mostrar. É isso aqui que comunista e socialista tem por hábito botar na boca de quem professa a sua fé. É isso aqui que eles põem na boca, não é hóstia, não. Não sou eu que estou falando isso, a história nos conta isso. Quantas milhões e milhões de pessoas por professarem a sua fé em países que adotam o socialismo e o comunismo levaram isso dentro da boca quando queriam professar a sua fé. E é isso que querem trazer para dentro do nosso país. Quero perguntar também, quero falar agora de forma muito especial com os militares estaduais, não só de Santa Catarina, mas de todo o Brasil. As esposas dos venezuelanos presos, aquelas que se perderam deles, caminham 30, 40, 50 quilômetros com os filhos na Ilharga, na Ilharga é quando colocam aqui sentadinho na perna, um no colo, outro na cabeça, e vão andando pelo caminho, elas são obrigadas a fazer sexo oral nas guarnições das forças policiais daquele país, não a troco de dinheiro, a troco dos restos das marmitas dos policiais para chegar até a fronteira, até Pacarame e fugir do país deles. Eu quero perguntar, vai ser isso que vocês vão fazer com as nossas esposas? Porque nós estamos à beira de uma venerização aqui no país. Vai ser isso que vocês vão fazer com as nossas esposas? Vai ser isso que vão fazer com as nossas filhas? Hein, mulheres? Estão comemorando agora o nosso ano aqui, Anitta Garibaldi, cadê as mulheres guerreiras? Empresários, vai ser isso que o governo vai mandar você fazer e fechar de novo a sua empresa? E se você não fechar, você vai para a borracha? Se você manifestar a sua opinião numa rede social, você vai ser preso? É isso, polícia, que vai ser feito com seus irmãos brasileiros? Esse é o planejamento de vocês? Homens e mulheres do Estado de Santa Catarina, homens e mulheres do Brasil, o homem, ele pode falar assim, eu não vou participar de manifestação alguma, isso não é problema meu no dia 7 de setembro, eu vou ficar em casa e a mulher dele vai falar para ele assim, fica marido, é melhor, é mais seguro que você fique aqui, mas no fundo, ela gostaria que você se comportasse como um homem e falasse assim, eu vou para a rua, eu vou defender o meu direito, ela teria o orgulho de você não se comportar como um frouxo, é isso que ela quer ouvir de você, o instinto materno dela vai mandar você ficar em casa? Ah, o Lima é machista, sou, dane-se, comporta-se como homens daqui para frente, você vai chegar em casa e vai olhar para o teu filho e falar, teu pai ficou como um camundongo, como um rato, como um cachorro virado com a barriga para cima dentro de casa, enquanto outros homens faziam aquilo que era o dever de cada brasileiro estar fazendo, se comportem como homens, mulheres, demonstrem um mino de preocupação com seus filhos, porque senão 20, 30, 40 quilômetros com eles no colo e Deus me livre se você achar uma guarnição, eles são saqueados pelo caminho na Venezuela e quem faz isso é as forças policiais, militares, militares, policiais do Brasil, botem na ponta do lápis, como que vai ser escrito na história a atuação de vocês? Lá em São Paulo já tem um comandante de região preso, perdeu, foi exonerado do trabalho dele, porque escolheu um lado, se isso não é perseguição política, hoje prendem, começa assim, nós vimos isso com os judeus na Alemanha, olha, nós vamos só colocar vocês num gueto, mas é para a segurança de vocês, olha, nós só vamos vestir uma roupinha diferente com uma estrela costurada na roupa de vocês, só para que nós sabemos quem vocês são, olha, nós vamos colocar vocês trancados dentro desse quarto isolado aqui e pulverizar com veneno as suas cabeças e foram aceitando como ovelhas. Muitos já falam, se acontecer isso, eu saio do Brasil e eu vou dizer para você, seja homem, quem tem que sair são esses corruptos, eles que vão embora, nós vamos ficar, recado para todo mundo, nós vamos ficar, não vai acontecer como aconteceu em outros países que eles são obrigados a abandonar, agarrados numa asa de avião, nós vamos ficar no Brasil, nós iremos ficar, quem tem que ir embora é esse pessoal aí, que aqui não é o lugar deles, vá para Cuba, vá para a União Soviética, vá para a China, vá para o Quinto dos Infernos, lá que é o lugar de vocês, nós, brasileiros de verdade, nós não vamos sair, e convido a vocês a comemorarem o melhor 7 de setembro da nossa história vai ser esse, o melhor, e aviso, para aqueles que são leão de município, lá na cidade deles em reuniões, eu poderia fazer esse discurso e colocar na minha rede social, lá no município, lá no interiorzão, lá vai para dentro, lá dá bote que nem cobra, ruge que nem leão, sobe aqui na tribuna, mia que nem um gatinho, porque tem medinho de ser preso, dia 7 de setembro, nós vamos dar o primeiro passo para a mudança desse país, e vai ser enorme, vai ser gigante, muito fácil é nos chamar de gado, muito fácil, o que vai ser duro, deputado Bruno, vai ser aguentar o estouro da boiada. Obrigado, deputado Sargento Lima, próximo deputado escrito, deputado Gessé, Vossa Excelência, será 10 minutos, deputado, mas eu antes do deputado abrir o seu discurso, eu gostaria de cumprimentar as lideranças do município de Luiz Alves, que fazem parte e vieram visitar aqui o nosso plenário, o vereador Lucas, nosso partido, Partido Liberal, o presidente do partido, e ex-vereador Flávio, ex-vereador Alceu, e também a Bruna, que é a nossa coordenadora regional. Obrigado pela visita, sejam bem-vindos, e parabéns pelo trabalho de Luiz Alves, a terra da cachaça. por gentileza, Gessé, Vossa Excelência, terá 10 minutos. caros colegas, infelizmente, o que eu vou trazer aqui não é nenhuma novidade, o Brasil é um país onde o crime compensa, e muitas vezes, por aqueles que deveriam defender a sociedade, nos trazem o desgosto, como aconteceu no caso de um juiz que está me processando por eu ter chamado ele de defensor de bandido, onde escreve carta de amor para presidiário, e lá, no último parágrafo, diz o seguinte dessa carta, medo de ser taxado de defensor de bandido, eu não tenho, olhado de canto, olhar, ser olhado de canto, de olho e hostilizado por parte da sociedade, repito mais uma vez, como juiz da execução penal, meu dever constitucional é derrubar os muros levantados pela injustiça e pelo preconceito, um dia as prisões deixarão de existir, e no lugar delas haverá escolas. Juízes, já há escolas, e se os vagabundos estão presos, é porque quiseram estar presos, porque não estiveram nas escolas porque não quiseram estar nas escolas. E lutar contra injustiça e o preconceito, é totalmente descabido. A pessoa não querer contratar um estuprador, não querer contratar um assassino, um sequestrador, isso é preconceito, não é bom senso. e falar em justiça, doutor, pode passar a imagem, juiz de SC manda contar em dobro pena cumprida por condenado em presídio com condições degradantes e superlotado. ou seja, um traficante condenado a sete anos poderá cumprir apenas três anos e meio porque o juiz entendeu que o presídio está em más condições. Então, quer dizer que se estiver em boas condições de sete vai para catorze, aí a gente pode começar a conversar. Aí o senhor pode ir, e catarinense que tem um filho na escola estadual, naquelas escolas que estão caindo aos pedaços, estão ferradas, precisando de uma reforma, faça uma visita ali no caso que cuida de menores infratores, vulgo vagabundos e vocês vão lá ver como eles são tratados. Vocês vão ter inveja do local quando você olhar para lá e comparar com a escola que seu filho está estudando. Então, esses aí deveriam ficar triplo, quatro, quatro vezes mais do que o condenatório, de acordo com a ideia do juiz, lógico que não, lógico que a ideia dele é só pela política do desencarceramento, na tentativa de criar um caos em tentar liberar um traficante a ser condenado pela metade do tempo por causa da condição do presídio. Ainda diz, o presídio opera com 117% acima da sua capacidade. por mim, pode operar com 200%, com 300%, ficar tudo assim, um abarrotado do ladinho do outro, igual uma lata de sardinha, que para dormir tem que apoiar um no outro, assim, deputado. Por mim, isso pode ficar assim, eu não quero que esses vagabundos estejam soltos na sociedade sem o devido tratamento. E ainda, ainda fala aqui que tem 560 vagas, mas obrigava, naquela data, abrigava, naquela data, 1.220 detentos. Então, você vê o precedente que está se abrindo aqui. Um presídio com 1.220 presos, aí soltou um para ver se cola, por questão de degradação do ambiente prisional. Aí você imagina o precedente agora ter que também fazer isso com os outros 1.219. Isso é um absurdo. é um absurdo. Ainda continua, o magistrado pontuou que as instalações não são higiênicas. O cara trafica drogas, usa drogas, está preocupado com higiene. E detentos não possuem assistência educacional. Olha, eu tenho uns amigos policiais que a gente tem um projeto que se chama intervenção educacional. É só o juiz nos dá autorização que a gente faz essa intervenção dentro do presídio. E não sei se eles vão aprender a português, matemática, mas vão aprender que não se deve mexer nas coisas dos outros. Isso eles vão aprender. Mas, enfim, alguém lúcido, Ministério Público de Santa Catarina recorreu da decisão, glória a Deus. E segundo a promotora de justiça, Bárbara Elisa e um beijo para você, doutora, parabéns, que disse que não se pode dizer que os presos estejam em situação desumana ou degradante. Com certeza, em situação desumana ou degradante, está a vítima a sete palmos de terra ou seus familiares que até hoje choram por seus familiares, por seu familiar morto. E é isso, pessoal, é isso aqui, catarinense, que a gente tem que deparar na nossa justiça. Pessoas que estão trabalhando contra a sociedade, tentando, de todas as formas, botar vagabundo, criminoso, nas ruas novamente. Por isso que eu sempre digo, no Brasil, o crime compensa. O vagabundo não tem medo do cidadão que está desarmado e se reage, ainda é capaz de ser processado por crime de excesso. O bandido não tem medo das leis, que são brandas, e ainda temos aí juiz que faz essa sacanagem querendo liberar vagabundo. O vagabundo não tem medo da cadeia, que come, dorme, toma banho de sol, fica lá no spa, tudo à custa do dinheiro do pagador de impostos, só esperando o momento de sair e cometer os mesmos crimes novamente. E os corruptos que não são presos e quando são liberados rapidamente pela justiça. Então, infelizmente, o Brasil é um país onde o crime compensa e, às vezes, eu perco a esperança de que isso possa mudar, infelizmente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido é o bloco, o primeiro bloco, o bloco PPPSB. Eu convido o seu deputado Silvio Drev, que fará o uso da palavra. Vossa Excelência, será, então, sete minutos? Não? Deputado Milton, Zé Milton, o grande líder do governo. Vossa Excelência, será sete minutos, deputado. Eu passo a presidência, neste momento, ao secretário Alba, me ausentar um minutinho do plenário. Deputado Nilson Berlandes, o senhor está autorizado a deixar o plenário. Eu quero aproveitar o horário do partido, a concessão aqui do meu amigo deputado Silvio Drev, para fazer aqui, deputado Silvio, trazer para essa tribuna um momento de reflexão e de fé que acredito que todos nós estamos precisando depois de quase dois anos de pandemia e a gente pode perceber a força da fé, do amor, a força da família. Eu quero aqui, em nome dos meus amigos, lá do município de Turvo, fazer aqui uma alusão ao centenário do Frei Egídio Monsini no Brasil. O Frei Egídio Monsini, senhor presidente, todos que nos acompanham aqui pelos canais de comunicação da Assembleia, agora, no próximo dia 25, amanhã, quero me congratular com os servos de Maria, uma ordem religiosa e uma ordem secular, além de milhares de pessoas presentes, especialmente nos estados do Acre, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, pela chegada do centenário ao Brasil do Frade Frei Egídio Monsini. Atualmente, são centenas de profissionais liberais, empresários, educadores e religiosos, discípulos do Frei Egídio Monsini, tanto pelos seus ensinamentos, como pelo seu exemplo de vida, de dedicação aos pobres, aos desabrigados, aos desamparados, e também aos pequenos agricultores familiares, especialmente no Acre e em Santa Catarina, que contribui muito para um Brasil melhor para todos, especialmente para os mais pobres. Frei Egídio nasceu em Valentano, na Itália, em 4 de fevereiro de 1884. Já em 1905, aos 21 anos, ingressou na Orde Servos de Maria e, em 1921, saiu da Itália para o Brasil, aportando lá em Rio Branco, no Acre, e durante 12 anos, trabalhou na missão dos Servos de Maria no Acre e no Purus. em 1933, veio para o Rio de Janeiro, na Igreja e Comunidade Religiosa também dos Servos de Maria, onde serviu a causa de Jesus Cristo até o ano de 1947. Neste ano, ele vem para Santa Catarina, permanecendo na cidade de Araranguá, no extremo sul de Santa Catarina, até 1952, quando se muda para o município de Turvo, onde residiu no Seminário da Ordem dos Servos de Maria. em agosto de 1976, depois de cumprir, fazer um trabalho maravilhoso no Seminário de acolhimento, de orientação às pessoas da região que desejavam seguir a carreira da religiosidade, o Frei Egídio, depois de contribuir para o fortalecimento do Seminário de Turvo, formando diversos padres e também prestando educação formal para um outro tanto de pessoas, porque naquela época não existia colégios na região e era o Colégio Servos de Maria o principal educandário de toda uma região. Em agosto de 1976, já aos 92 anos de idade, falece em Turvo Santa Catarina. onde o seu corpo repousa na capela do cemitério paroquial que hoje é visitado por muitas pessoas. Frei Egídio Moshini foi um exemplo vivo de fé, de humildade, simplicidade, trabalho e espírito de oração e dedicação sempre aos mais fracos, tendo marcado a vida de centenas e centenas de pessoas, sempre estimado e admirado por todos aqueles que conviveram com ele. Quem conviveu com o Frei teve sua vida impactada pelo seu espírito, pela sua forma de tratar as pessoas. Os testemunhos de graças alcançadas, relatadas em livro, demonstram a fé de seus devotos. Era essencialmente um ser de oração. Frei Egídio Moshini não foi ainda canonizado pela Igreja Católica, mas para todos que o conheceram é um verdadeiro santo. Uma equipe de especialista trabalha já junto à Diocese de Criciúma para a abertura do processo de canonização do Frei Egídio Moshini. Em sua homenagem, várias ruas e entidades foram denominadas na região do Vale do Araranguá, inclusive uma rua que inicia na rotatória da BR-285 na cidade de Iturvo, que foi denominada Frei Rogério Moshini, bem como está sendo construída um memorial em sua homenagem que deverá ser inaugurado ainda este ano, no ano do seu centenário. O povo de Iturvo em Santa Catarina, fundado e colonizado por imigrantes italianos, hoje potência na produção de arroz e de diversas modalidades de negócios, o tem como patrono da agricultura familiar, pois mesmo idoso diariamente ainda cuidava do orto e dos agricultores familiares da região, pois, mesmo idoso, sempre cultivou a sua chácara, a sua horta, nunca deixou de trabalhar já mesmo com 90 anos, e sempre servia a muitos jovens carentes e vocacionados, e dava orientações para os pequenos produtores, que o procuravam sempre para seu aconselhamento, quer seja espiritualmente, quer seja também ligado à nossa agricultura. Quero aqui deixar os meus parabéns a todos os grupos do Memorial Frei Egídio Mochini e os meninos de Turvo de Santa Catarina pelo trabalho que vem realizando para manter viva a memória do nosso saudoso e abençoado Frei Egídio Mochini. Muito obrigado, secretário Alba. Obrigado, deputado Zé Milton. Agora, o horário é do bloco MDB Novo. Tenho inscrito aqui o deputado Bruno Souza e o deputado Cobalchini. Deputado Bruno, peço que a diretoria divida o tempo. Boa tarde a todos. Eu venho aqui fazer um apelo. Santa Catarina precisa ser respeitada. Exatamente isso. Infelizmente, Santa Catarina no nosso pacto federativo é deixá-la de lado. Nós não temos representatividade, somos sistematicamente desprezados pelo centro, por Brasília. Eu trouxe alguns dados aqui que mostram exatamente isso. E eu estou particularmente cansado. Nós precisamos mudar a forma como nós nos relacionamos com Brasília. Nós precisamos mudar a forma como nós nos relacionamos com o nosso pacto federativo. Algo precisa mudar e precisa mudar urgentemente. Eu trago aqui os investimentos deste ano em alguns dos estados brasileiros. pois prestem atenção. No Pará são 94 obras, 1,7 bilhões de reais. No Maranhão, 775 milhões de reais com 52 obras. Pernambuco, 49 obras, 700 milhões de reais. Paraná, o nosso vizinho aqui de cima, 47 obras com 1,23 bilhão e 230 milhões de reais. E Santa Catarina? Como que está nisso tudo? Pois bem, vamos ver Santa Catarina. Santa Catarina, infelizmente, como sempre, como historicamente, é maltratada, é subrepresentada, não é lembrada na hora da partilha da produção, só é lembrada na hora de extorquir o povo catarinense, mas na hora de dividir o bolo, não lembram de Santa Catarina. Nós temos 57 obras federais acontecendo em Santa Catarina neste momento. Entretanto, apenas 328 milhões destinadas, destinados ao nosso Estado. Senhores, 328 milhões de reais que o governo federal está investindo em obras federais em Santa Catarina. Isso é menos do que o governo de Santa Catarina investe nas obras federais em Santa Catarina. O governo federal só em rodovias irá investir 450, ou quer investir, se deixarem, 450 milhões de reais em obras federais apenas em rodovias. Ou seja, o governo de Santa Catarina irá investir em obras federais cerca de 120 milhões de reais a mais do que o próprio governo federal irá investir em obras federais. Santa Catarina é historicamente maltratada. Nós somos responsáveis pelo total do bolo tributário por uma fatia de 3,91% de tudo que é arrecadado no Brasil destinado à União, 3,91% é arrecadado aqui em Santa Catarina. entretanto, nós temos apenas 2% do orçamento total de infraestrutura do Brasil. Ou seja, arrecadamos quase o dobro do que proporcionalmente recebemos. Se nós fôssemos receber proporcional àquilo que arrecadamos, nós teríamos este ano 700 milhões de reais destinados à Santa Catarina. 700 milhões de reais. e para aqueles que dizem horas, Bruno, mas não reclame do nosso pacto federativo, nós temos que ajudar outros lugares. Para estes, eu convido para ir agora em um hospital comigo para ver as filas ou então as cirurgias eletivas que muitas vezes estão canceladas por falta de material ou então os equipamentos que faltam aqui no hospital infantil em Florianópolis ou nos outros hospitais pelo nosso estado. Para estes que acham correto essa forma de divisão do pacto federativo do bolo tributário, eu convido para irem nas nossas rodovias federais e verem a situação que se encontram as nossas rodovias federais em Santa Catarina. Não, Santa Catarina precisa sim desse recurso, mas historicamente somos maltratados, somos deixados de lados. Santa Catarina é esquecida do total. Atenção, ano passado arrecadamos 49 bilhões de reais dos catarinenses, juntamos num grande container de dinheiro e encaminhamos para Brasília. Desse total voltou cerca de 3 bilhões de reais para o governo de Santa Catarina. Ou seja, arrecadamos quase 50 e voltaram 3 bilhões de reais para Santa Catarina. O catarinense é um fiador de um governo centralizado, é fiador de obras em outros lugares. Está financiando obra no Pará, no Mato Grosso, na Bahia, no Sergipe, no Paraná, menos em Santa Catarina. Santa Catarina é deixada de lado historicamente, não é de hoje. Eu tenho aqui os dados, por exemplo, de 2015, quando nós tínhamos um orçamento aqui estadual de 26 bilhões de reais, mas só foi repassado para Santa Catarina 1,1 bilhão de reais. Então, não é uma questão de governo A ou governo B. Nós somos historicamente maltratados por todos os governos, por todos os congressos e o que me espanta é que muitas vezes as nossas bancadas lá em Brasília esquecem de representar os seus estados. elas ficam muito tempo focada em defender lado A e lado B e aí esquecem de representar o lado SC. Ficam muito tempo. Quem é do lado A não fala desse problema porque, afinal de contas, quando foi governo, também não mandava recurso para cá, também não lembrava de Santa Catarina. Já o outro lado não fala nada porque, afinal de contas, não pode falar mal do seu lado. Novamente, você pode defender quem você quiser, você pode ser do lado que você quiser, é uma escolha política sua. Você pode escolher lado A ou lado B, mas você não pode esquecer do lado SC. Eu não esqueço desse lado SC. Nesse pacto federativo, para mim, a prioridade é defender Santa Catarina e os catarinenses, que são, como eu falei, aqueles que entram na festa com o refrigerante, com a carne, com a comida, com a sobremesa e ficam com o osso. Isso precisa mudar. Quem valoriza Santa Catarina precisa mudar essa forma de se relacionar com Brasília. Eu não aceito mais ver Santa Catarina sendo tratada assim. Nós precisamos de respeito com os catarinenses e com Santa Catarina. Infelizmente, como eu falei, nossa história de relação com Brasília é terrível nesse aspecto. Nós somos sempre deixados de lado. É preciso mudar. É preciso uma consciência aqui deste Parlamento. É necessário uma consciência dos nossos 16 deputados federais e dos nossos 3 senadores para começarem a lembrar daquilo que parece que ficou esquecido há muito tempo atrás, lá na República Velha, ainda, lá em 1930, a defesa dos Estados. Os Estados perderam com uma centralização política que, aliás, foi acentuada e prejudicada e acentuada por um ditador que se matou hoje, inclusive. Hoje comemora o aniversário da morte de Getúlio Vargas, que foi um dos grandes responsáveis por essa centralização política. Eu peço mais 30 segundos. Se o deputado Cobalchini autorizar, autorizado 30 segundos. Essa centralização política foi acentuada por um ditador que se matou em 1.24 de agosto, Getúlio Vargas, que foi o grande promotor da centralização através do Estado Novo, que se materializou em 1937 com aquela fatídica cena da queima das bandeiras nacionais na Praça Roosevelt, lá no Rio de Janeiro. Uma cena lamentável e que o Brasil precisa urgentemente reverter. Nós precisamos discutir o nosso pacto federativo. Com o restante do tempo do MDB, novo deputado Valdir Cobalchini. Obrigado, deputado Alba, preside a sessão nesse momento. Senhoras deputadas, senhores deputados, ontem, dia 23 de agosto, nós comemoramos o dia do internauta, deputado Silvio Drevec. em 1991, a rede mundial de computadores foi aberta ao mundo. No Brasil, tem crescido ano a ano o número de pessoas com acesso à internet, especialmente nesse período da pandemia, acelerou esse processo. porém, as desigualdades de acesso ao mundo digital persistem no país. Na edição de hoje do Jornal Notícias do Dia, eu impresso trata no seu editorial o tema inclusão digital. Já em outra matéria, bastante ampla, o mesmo jornal destaca uma pesquisa que na pandemia, 81% da população brasileira acessou a internet. A verdade é que por trás dessas estatísticas, há o fato desconhecido de que, além das desigualdades sociais que determinam os diferentes níveis de conectividade nas cidades, outra questão é o alcance em regiões rurais. Embora, em teoria, atinja boa parte da população, para os negócios do campo, há ainda muitos problemas. E a expansão da conectividade poderia trazer mais 100 bilhões de reais para o valor de produção agrícola no Brasil até 2026. Segundo estudo realizado por pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, encomendado pelo Ministério da Agricultura. Hoje, a internet chega apenas até as sedes das propriedades rurais, onde ficam os moradores, deputado Ken Nunes. O problema para o agronegócio é que seria preciso que a conexão chegasse aonde as máquinas trabalham, aonde se mexe a terra. Hoje, já temos tecnologias que poderiam estar oferecendo dados meteorológicos, por exemplo, mas não usamos por falta de internet. O governo do Estado, quero fazer menção aqui, deputado colega, Altair Silva, que é secretário de Agricultura, através da Secretaria, deu início ao projeto para levar internet de fibra ótica ao meio rural. Um sonho antigo dos agricultores de Santa Catarina que está perto de se tornar realidade. A intenção é investir 50 milhões de reais e cobrir boa parte dos municípios com estrutura de fibra ótica. Esse projeto já tramita nessa casa, encontra-se nesse momento na CCJ. Ter acesso à internet é uma maneira eficiente de manter o jovem no campo. Precisamos gerar uma revolução no agronegócio catarinense, aumentar a atratividade no campo, dando possibilidades de escolha e estudos para os agricultores. Assim como as cidades, o interior também precisa estar conectado. precisamos dar internet de alta qualidade às famílias do campo. São elas as principais responsáveis por grande parte da riqueza catarinense, mais de 30% do nosso PIB. A urgência por inclusão digital é necessária. esse projeto de lei é importantíssimo sua aprovação pela oportunidade de levar qualidade de vida e garantir o necessário desenvolvimento. Precisamos garantir às famílias de agricultores do nosso Estado todas as tecnologias disponíveis com todas como as das grandes cidades. Precisamos, esta Casa precisa urgentemente dar uma resposta e fazer com que esta matéria possa ser aprovada com velocidade para que o governo possa tornar realidade. a internet no campo. Precisamos avançar também nas cidades. Por exemplo, nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina, quando se fala do ensino fundamental, apenas 32% tem acesso à internet. Nós temos que levar a todas as nossas crianças, seja do ensino fundamental, mas também do ensino médio, para que estejam em igualdade do que aqueles que estudam nas escolas privadas, para que possam ter as mesmas condições de acesso ao emprego e assim de um emprego de qualidade e assim ter salários dignos de poder suprir as necessidades de sua família. Obrigado, deputado Cobalchini. Agora, o horário é do bloco PSD-PSC. Algum deputado inscrito? Deputado Kennedy, por até nove minutos. PSD-PSC, quero receber agora... Sr. Presidente, eu quero cumprimentar aos deputados que estão aqui no plenário, aos deputados que estão de forma online, aos colegas de imprensa, aos catarinenses que estão ouvindo, e agradecer ao PSD que me cede esse momento para a minha fala. Estou preocupado com o Brasil. Eu estou preocupado com a democracia. Eu que nasci em 70, não vivi muitas vezes o que esse Brasil passou com rupturas, principalmente rupturas constitucionais. mas agora parece que nós estamos vivendo em momentos de tensão total. As cordas estão esticadas. E isso me preocupa, deputada Ada, porque nunca imaginaria eu que no ano 2021, quando já estou encerrando aqui a minha participação nesta casa, no meu quarto mandato, deputado Ivan, nunca imaginaria eu que numa sexta-feira eu reuniria, deputado Cobalchini, a minha mulher e os meus dois filhos e diria para eles, o pai está para ser preso. e se eu for preso, vocês saibam que eu não estou sendo preso porque roubei, desviei dinheiro, mas sim porque eu tenho falado dos abusos do STF. isso surgiu quando na sexta-feira prenderam o presidente do meu partido PTB, Roberto Jefferson, e veio a notícia que teria outras prisões, e de repente na semana passada seis mandados de prisão em busca e apreensão em Joinville e em outras cidades como São Francisco do Sul. Mas eu não vou aqui falar sobre isso porque isso até então são suposições. Eu venho aqui falar da posição em que o Supremo Tribunal Federal está fazendo tentando calar o povo. hoje faz onze dias que o ex-deputado federal Roberto Jefferson foi preso. Onze dias. E o que achar difícil é que a prisão de Roberto Jefferson totalmente ilegal e eu não sou advogado como o deputado Ivan Nats que entende muito do direito, mas no mínimo é de se pensar que ele não é mais deputado, não tem foro privilegiado e portanto todo o processo deveria decorrer na primeira instância no estado em que ele mora, que é no Rio de Janeiro. outra questão, não existe no Brasil crime tipificado como milícia digital e nem fake news, não existe, me aprove, me mostre uma lei, uma tipificação que fala sobre esses dois crimes, não existe, e se não existe a tipificação do crime, qual é o crime? Mas não quero aqui falar hoje sobre a prisão e o motivo da prisão de Roberto Jefferson, eu quero falar aqui de algo muito mais grave do que está acontecendo quando a gente observa que o STF que abre inquérito, que investiga, que julga e olha julgamentos em que o julgador é parte do processo, crime de responsabilidade, lei de 1950, mais a mais agora deputado Silva, o que me chama a atenção é que apesar da Procuradoria Geral da República ser contra a prisão de Roberto Jefferson, agora os advogados de Roberto Jefferson provam a questão de saúde dele, ele enfrentou o deputado da Ada nove tratamentos de cânceres, ele fez a cirurgia bariátrica, ele tem necessidades especiais que não estão sendo cumpridas na prisão, e daí passo a pensar que a prisão de Roberto Jefferson e a não possibilidade dele cumprir ao menos a prisão inconstitucional na sua casa para tratamento de saúde, me parece senhor Alexandre de Moraes uma queima de arquivo uma queima de arquivo parece que o Supremo Tribunal Federal está querendo matar Roberto Jefferson na prisão para não sair nada do que ele tem isso porque a outra vez que o Roberto Jefferson foi preso ele derrubou a República ele denunciou o mensalão do PT ele derrubou uma República e agora quando Roberto Jefferson fala e fala mesmo contra os abusos do STF quando fala que o senhor Alexandre de Moraes passou uma vida inteira defendendo o PCC de uma facção criminosa e que de repente vira ministro do Supremo Tribunal Federal aí agora colocam Roberto Jefferson numa prisão e não dão tratamento de saúde que é necessidade é ou não é queima de arquivo não querem só carar uma voz querem que alguém morra e que tipo de justiça nós vamos ter nesse país que tipo de justiça aonde está a justiça quando um cantor ex-deputado federal é proibido no dia da independência chegar perto da praça dos três poderes que justiça é essa que justiça é essa que nós estamos vivendo uma máfia da toga uma ditadura judicial algo jamais imaginável eu sei nesse momento de tensão entre os poderes todo mundo imaginaria que a ruptura viria do presidente da república porque dizem que ele fala demais que ele fala muito que ele é intolerante mas não ninguém imaginava que a ruptura desse processo viria de quem deveria ser o guardião da constituição mas não se acham donos de uma nação vocês ministros do STF não mandam no país vai chegar o dia de vocês de verem a força da rua volto aqui dizer isso daqui não é uma ameaça não isso aqui é uma verdade porque quando se tem um preso tem que ter condições de saúde alguém que enfrentou nove cânceres alguém que tem cirurgia bariátrica e que tem necessidades especiais e quando a justiça que manda prender ilegalmente nega o tratamento de saúde qual é a visão o que que eles querem querem matar Roberto Jefferson querem matar quem decidiu enfrentar esta corte querem matar quem depois que saiu da primeira prisão derrubou uma república está aqui o meu protesto meu protesto e o nosso partido PTB fez uma declaração e uma denúncia a OEA organização dos estados americanos e foi acatado uma denúncia contra o ditador da toga senhor Alexandre de Moraes vem em mim Xandão vem não vou afrouxar não vamos pra rua obrigado senhor presidente obrigado deputado Kennedy Kennedy agora o horário é do partido dos trabalhadores por até seis minutos algum deputado eu presidente deputada Luciane Carminati deputada Luciane Carminati por até seis minutos cumprimento cumprimento as colegas deputadas os deputados servidores e servidoras desta casa e de modo especial cumprimento o povo que acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais e pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa durante todo este mês de conscientização o mês do agosto lilás vários debates estão ocorrendo em defesa da vida das mulheres em comemoração aos 15 anos da lei Maria da Penha aqui em Santa Catarina neste dia 24 logo mais às 17h30 a escola do legislativo promove uma mesa redonda com a desembargadora do tribunal de justiça do estado de Santa Catarina doutora Salete Somariva que é coordenadora estadual da coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica e familiar o SEVID e as parlamentares desta casa a deputada Ada que é procuradora da mulher eu que coordeno a bancada feminina as deputadas Paulinha e Dirce e a coordenadora da escola do legislativo Adeliana da Uponte a mediação será feita pela presidente da escola deputada Marlene Fengler e o debate vai ser transmitido ao vivo pelo Youtube da escola escola arroba escola da Lesc e pelas nossas redes sociais a lei Maria da Penha foi sancionada pelo então presidente Lula em 2006 e só existe por esforços do movimento feminista o maior protagonista desta conquista a legislação é muito completa e trouxe a responsabilidade da violência contra a mulher para todas as esferas públicas e também para a sociedade civil todos os entes federados tem atribuições garantiu também o aumento da pena para o homem que pratica a violência contra a mulher condições de segurança a mulher para que ela possa denunciar a criação de serviços de denúncia como diz que 180 foi reconhecida como uma das mais eficazes leis no combate à violência contra a mulher no mundo e considerada pela organização das nações unidas uma das três melhores leis de enfrentamento à violência contra a mulher a lei maria da penha não prevê punição apenas mas também mecanismos como medidas protetivas ações de prevenção suporte às mulheres e grupos reflexivos para homens e também é importante destacar que ela está sempre sendo aprimorada ela acaba de passar por uma atualização importante a inclusão no código penal do crime de violência psicológica contra a mulher a própria maria da penha que inspirou a lei e continua mais do que nunca ativista desta causa continua cobrando avanços como a criação dos centros de referência da mulher dos centros de saúde e a formulação de políticas públicas voltadas aos órfãos da violência doméstica a luta contra a violência é uma luta diária em Santa Catarina não para de produzir números impressionantes nosso estado tem pelo menos 22 assassinatos nos últimos sete meses e 92 tentativas de homicídio centenas de ocorrências de ameaça lesão corporal injúria calúnia difamação e também danos são registrados todos os dias nas delegacias conforme dados da Secretaria de Segurança Pública nove mulheres são estupradas diariamente no nosso estado um número acima da média nacional na justiça catarinense há 41.743 processos em andamento envolvendo violência doméstica contra a mulher essas ações só perdem para as ações relacionadas ao tráfico de drogas no ano passado foram 57 feminicídios registrados por ano em Santa Catarina quase um por semana temos avançado nas políticas públicas mas há ainda o muito que fazer muitas são ameaçadas e tem medo de denunciar geralmente seu marido namorado ou ex-companheiro e não raro o provedor da casa todavia é preciso continuamente darmos esse alerta para que elas não aceitem viverem um relacionamento violento ou abusivo Santa Catarina registrou neste ano até julho 37.459 notificações de casos contra 35.644 do mesmo período do ano passado o que significa que 1815 mulheres a mais tiveram a coragem de denunciar e registrar um boletim de ocorrência um aumento portanto de 5% o maior número de denúncias é resultado de todo empenho e luta para que o Estado intervenha e a Polícia Civil chegue até a mulher antes do crime para que forneça as medidas de proteção e evite que casos virem feminicídios mais um minuto presidente obrigado deputada Carminati a pedir um minuto desculpa deputada mais um minuto para a conclusão obrigado querido neste ano lideramos a implementação do primeiro observatório da violência contra a mulher do país e no âmbito de uma Assembleia Legislativa um instrumento que vai unificar e padronizar todas as informações sobre o tema em parceria com MP TJ Governo do Estado Conselho Estadual dos Direitos da Mulher OAB Defensoria Pública MP de Contas Universidade Federal de Santa Catarina além de orientar as mulheres e as pessoas de uma forma geral a buscar apoio vai ajudar nos encaminhamentos em cada região e município catarinense a violência contra a mulher é cultural vem da nossa educação das nossas raízes patriarcais é comum a gente escutar as nossas mães avós e amigas contarem que obedeciam primeiro o pai e depois de casadas o marido não temos a pretensão de serem melhores ou maiores que os homens apenas queremos igualdade Obrigada presidente Obrigado deputada Carminati Agora o horário é do partido PSL algum deputado inscrito? Não havendo oradores inscritos o horário agora é do PL Deputado Ivan Deputado Alba Por até 7 minutos e 30 segundos deputado Ivan Nates Deputado Alba queria dizer da minha alegria satisfação de ver vossa excelência comandando os trabalhos da mesa diretora é sempre bom ver blumenauenses nos lugares de importância do estado de Santa Catarina e é uma satisfação para a nossa região e para mim também vossa excelência no comando da Assembleia Legislativa Parabéns Senhores deputados eu queria conversar com vocês sobre uma proposta de lei que vai ser votada na próxima quarta-feira seja amanhã lá no Congresso Nacional e que foi debate aqui na Comissão de Meio Ambiente e da Assembleia Legislativa o projeto de lei que de autoria do senador do deputado federal Rogério Peninha Mendonça do MDB que recebeu emendas de diversos parlamentares e agora através de uma manifestação do deputado Darcy de Matos recebe o caráter de urgência o PL 2510 de 2019 deputado Peninha com a sua sensibilidade com a sensibilidade que tem com Santa Catarina compreendeu que nós vivíamos uma situação de risco no estado a partir da hora que o o superior tribunal de justiça STJ reconheceu a aplicação do código florestal sobre as áreas urbanas consolidadas do Brasil então um país continental como o nosso com realidades totalmente distintas um país que todos sabemos recebe características totalmente diferentes de uma região para outra por ordem do superior tribunal de justiça o STJ aplica uma única regra sobre as áreas urbanas consolidadas e nós que viemos do vale do Itajaí sabemos da nossa realidade a cada 300 metros um ribeirão cada 500 metros um rio e isso fez com que boa parte essa decisão do superior tribunal de justiça fez com que boa parte das cidades do vale do Itajaí as cidades catarinenses se encontrasse em situação irregular e fundamentalmente cidades que foram construídas ao longo dos séculos à beira de rios ribeirões como é o caso de Blumenau pela decisão do STJ de aplicar o código florestal sobre as horas urbanas consolidadas edificações por exemplo como a prefeitura de Blumenau estão em situação irregular irregular aqueles prédios que estão sendo construídos aí na margem esquerda lá em Blumenau edificações enormes estão em situação irregular enfim quem vive em toda a margem de Rio Ribeirão em Blumenau está vivendo em situação irregular segundo o STJ que manda aplicar o recuo de 30 metros 50 metros 100 metros 200 metros e 300 metros para qualquer edificação no Brasil foge totalmente da realidade e inviabiliza a construção civil no Brasil então o deputado Peninha apresentou esse projeto de lei para transferir para os municípios a legislação sobre as áreas urbanas consolidadas o deputado Darcy de Matos apresentou uma emenda modificativa a esse projeto e conseguiu aplicar a esse projeto o regime de urgência então amanhã pelo que tudo indica nós teremos uma correção de um equívoco do código florestal brasileiro que coloca todo mundo numa mesma situação e a Câmara vai votar o PL que transfere para os municípios a responsável de legislar sobre a área urbana consolidada é uma grande vitória uma grande vitória do Congresso Nacional uma grande vitória do deputado Peninha uma grande vitória do deputado Darcy de Matos e também no Senado Federal o projeto de lei do senador Jorginho Mello também deve ser votado com o mesmo texto na sexta-feira no Senado então o senador Jorginho Mello também enfrenta esse desafio das áreas urbanas consolidadas e no Senado também a gente vai ter uma modificação legislativa para transferir para os municípios a capacidade de legislar sobre esse tema cada um com a sua realidade cada um com a sua vivência regional poder dizer a quanto se pode construir dos nossos rios e ribeirões acho que é uma competência dos municípios e o debate agora depois de aprovado o texto legal e vai ser sancionado pelo presidente Bolsonaro que transfere a competência de legislar sobre as áreas urbanas consolidadas para os municípios nós vamos ter que conversar com as câmaras de vereadores ajudar as câmaras de vereadores a fazer suas legislações e permitir o desenvolvimento com a realidade local hoje numa linha do ribeirão por exemplo da Itopava Central lá em Blumenau nós temos diversas e diversas residências e edificações centenárias que foram construídas a um recuo de 15 metros e algum ou outro ribeirão a um ou outro lote que não foi edificado hoje tem que recuar 30 metros o que inviabiliza a ocupação do solo então para uns está valendo para outros não está valendo porque a legislação modificou decorrer do tempo e as prefeituras elas não têm competência para poder enfrentar esse tema pela decisão do STJ então queria registrar que é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia ela é parceira desse projeto de lei o PL 2510 2019 de autoria do deputado Peninha é parceira da emenda do deputado Darcy de Matos e é parceira da proposta do senador Jorginho Melo para regulamentar as áreas urbanas consolidadas aqui no nosso estado então uma grande vitória deve se constituir amanhã senhor presidente e nós estamos todos lutando para que o Congresso tenha sensibilidade e transfira para os municípios a competência de legislar sobre as áreas urbanas consolidadas em questões ambientais acho que é o melhor caminho e aqui na Assembleia nós vamos mudar o código florestal catarinense também para adequar a realidade local muito obrigado senhores deputados obrigado deputado Ivan agora o último horário é do bloco PDT PSDB Republicanos algum deputado inscrito não havendo deputado inscrito suspendo a presente sessão até as 16 horas quando retornaremos com a ordem do dia Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto